Aprenda a fazer um picolé que preste Numa bacia tu vai botar uma caixa de creme de leite Bota a caixa não, é só o conteúdo Leite condensado Que tanto Meia caixinha Como é que eu vai saber que eu botei só meia? Olhando, né? 3 colheres de sopa de leite em pó Que generoso E água Que tanto 150ml Mistura Vem d'água posso usar o leite Pode, né? Não é seu? Aí agora tu vai pegar uns pacotinhos de bolacha desse assim Pode ser qualquer marca Um óleo fica gostoso que só, mas é caro Aí agora tu vai meter o pau nessa bolacha Meto o cacete que é pra ficar o pozinho dente Precisa quebrar, não posso ficar inteiro não Vou nem dizer nada Aí agora tu vai abrir esses pacotinhos Só a parte de cima, não é pra arregaçar não Esses pacotinhos abertos tu vai botar numa vazia E dê pra ficar em pé Pra errar isso pro congelador, tá vendo? Aí agora tu vai pegar essa mistura que tu fez E vai encher esses pacotinhos Pode encher Encha mesmo Depois que tu encher esses negócios Tu vai botar o palito Pode ser palito de churrasco ou palito de picolé mesmo Se for palito de churrasco Bota e doe assim, ó Pega um Quebra no meio Os dois pedacinhos assim, ó Tá vendo? Eu tô habitando o congelador Até congelar esse negócio Duas horas, seis, quinze dias Vai depender da tua geladeira Quinze dias depois Puro feito o pau E aí como é que abre agora? Ah, meu Deus do céu É só tirar o saquinho Olha Virou o quê? Um puto lesão Olha Cadê? Hummm Bem macio Isso aqui É bom que soa Aprenda a fazer um bolotone que presta Vai começar, ó Eu botando três ovos Mas não é pra botar que nem uma galinha Cacá Não É pra botar aqui dentro, ó Dando uma xícara de açúcar E mexe Aí agora Olho Que teto Uma xícara Mistura esse negócio Aí agora, ó Leite Uma xícara Qualquer marca de leite De vaca De cabra De noce Farinha de trigo Que teto Tu e xícara E não precisa peneirar, não Peneira se tu quiser Se não quiser A amizade é a mesma também Ah, numa colher de sopa De fermento Dá cheia Aí o certo É botar a essência de panetona aqui dentro Como eu não achei Vou dar o mundo todo E não achei Essa gota serena Eu vou botar de baunilha mesmo Porque o bolo é meu Quem vai comer aí Eu boto o que eu quiser Mas tu achar aí Tu bota Porque aí fica um cheirinho mais gostoso Não tem? Quem já viu A essência de baunilha no boletone Eu tô vendo Que eu botei Desteira Agora tu bota isso num canto Aí vamos botar As frutas cristalizadas Uma bacia Num pinico Num bago Também as uvas passas Que eu não gosto de mesquinheza É tudo de bom Né? Gosto de tá comendo no bolo Uma frutinha aqui Outra lá No enfim Eu gosto de mastigar E sentir as frutas Não tem? Aí tu olha Bota uma cuiazona bem cheia E amido de milho Nessas frutas E mexe bem mexidinho Pra melar tudinho Aqui ó Pega esse negocinho Boica Dentro da massa Dá uma misturada assim Aí agora tu vai botar numa forma Aqui eu tô usando a de silicone Mas tu pode usar a forma Que tu quiser Não esquece De untar a forma Senão esse negócio Não desaparega nunca E a tua forma Ou for de silicone Tu vai ter que botar Em cima Doutra forma de alumínio É pra não pegar fogo Não monto Quando pré-aquece Dá 180 graus De 30 a 35 minutos Fica De ou é pra não queimar Tirou do forno Deixa esfriar Claro né Que ninguém vai mexer Nesse negócio pegando fogo Tu não tiver uma bandeja Tira isso num prato mesmo Não tem? Pronto Olha Aí deixa eu dizer um negócio Aqui a vocês Ei que bolo bonito Agora vamos ver se prestou Onde é que a minha opa Cadê? Ei Bontiçã Aprenda a fazer um bolo invertido Diferenciado que preste Tu vai começar untando uma forma Agora eu vou ter esse negócio Com margarina bem generoso Não tem? Nada de misquinheza Depois Ah O meu não descolou da forma Cara Ficasse com pena Doutra margarina Aí tu vai botar Nessa forma untada Uma caixa de leite condensado É uma recente que eu vi É com duas caixas Não bota dois não Bota quinze Vou botar um Porque quem quer comer é eu Pronto Botou Deixa num canto Aí agora vamos Passa botando numa bacia Três ovos Agora açúcar E teto Aí o povo vê eu botando Uma xícara Aí eu pergunto Uma xícara de açúcar Meia xícara de óleo E mistura Bem misturadinho Posso passar no liquidificador? Pode passar no liquidificador Na batedeira Jogar na pia Uma xícara de leite Pode ser qualquer marca Ontem Leite é leite Independente da marca Eu acho que só não peça Com leite de peito Mais o resto Aí agora o trigo Né? E tem Duas xícara Porque eu vim ensina A peneirar o trigo antes Peneire o seu Uma pitadinha de sal Só pra quebrar o doce Muito doce Meia colher de sopa De canela em pó Que é pra fazer a diferença Mistura Ai eu não gosto de canela Não bote Por último Uma colher de sopa De fermento Mistura de novo Terminou de misturar Não tem a forma Que tu botar Sua leite condensado Ponto Vai botar essa massa Isso Ó Rapa Que é pra não se perder Nada Lambe Achava que eu ia lamber não Né? E agora bota no forno Pré-aquecido A 180 graus Por mais ou menos 40 a 50 minutos Fica de olho Porque vai depender Do teu forno Depois que tu tirar do forno Tu deixa esse negócio Esfriar uns 30 a 40 minutos Não tem? Olha Ai tu vai passar a faca Nele em volta Todinha assim Não tem? Pra desapregar Põe num prato em cima E vira Dá uma batidinha Que é pra descolar E tira a forma Olha Olha Repara Aqui ó Bonito todo Agora a minha parte Não ia ver se prestou Cadê? Ei Bom Que só Aprenda a fazer um macarrão de forno Que preste O povo chama isso aqui De macarrão de preguiçoso Mas macarrão de preguiçoso Pra mim é miojo É um macarrão trabalhoso Tu vai começar Danando um pacote de macarrão De uma travessa Ixi, macarrão cru Eu nem sabia que nesse pacote Vinha cozinhando Aí vem molho de tomate E teto Pode botar um pacote desse todinho Uma tomate cortada Tem que cortar Pode ser inteiro não Pode, pode sim Bota uma tomate inteira assim ó Fica lindo Um pouquinho de pimentão Meia cebola Um pouquinho de azeitona Dano dentro Tu vai temperar com os temperos que tu quiser Vou botar um pouquinho de curry Que tem? Eu não acabei de dizer que era um pouquinho Uma naigadinha de chimichurri Eu não vejo estranho Ai, mas eu não tenho esses temperos em casa Bota em sal Acabou-se Um pouquinho de sal Só pra não comer em soço Banda uma calabresa já fritada Cheiro verde E coloca água quente Até cobrir esse negócio Mistura Sobre isso com papel alumínio Por que cobrir com papel alumínio? Que eu tô dizendo E bota no forno pré-aquecido a 200 graus Por 40 minutos Tira esse negócio do forno Dando uma caixa de creme de leite Mistura esse negócio pra ficar bem cremoso Não tem? E finaliza com queijo mussarela em cima Joga um oréganozinho E dando no forno de novo Só até reter o queijo Pra você passar o dia todo, não Agora vamos ver se prestou Queijinho esticando Cadê? Ei Bom que só Aprenda a fazer um mousse Com dois ingredientes que prestam Ok, Google Como fazer um mousse Que não precise nem ir pro liquidificador Nem batedeira E que não use também leite condensado Que tá caro Não existe Sim Agora não tem Tem Vou mostrar agora Pega uma caixinha de creme de leite E despeja numa bacia E agora tu vai botar Suque em pó do sabor que tu quiser E tem Um pacotinho só E do que faz só um litro Porque se tu botar Um pacotinho que faz dois litros Não tem cristão que tome esse negócio Tu pega um negócio desse Se tu não tiver tu mexe com o gás Vai dar mais trabalho? Vai Vai dar pra mexer do mesmo jeito E tu vai mexer aqui Mistura Até ficar de uma cor só Ficou de uma cor só Dana dentro de uma bacia Aqui eu já fui de morango Tu pode fazer com quantos sabores tu quiser Aqui eu vou fazer com três sabores Mas se tu quiser tu pode fazer com cinco, dez, quinze, mil E sempre fazendo um de cada vez Não vai botar o sabor tudo daqui não E bota trezentos sabores de suco E faz aquela sopa não Faça um de cada vez E vai botando um por um assim na vasinha Não tem? E o link pra testar o joguinho Tá lá na bio ainda viu? É, testando joguinho que nem Mário A fazendinha E aí testando joguinho e ganhando dinheiro Ó, fica lá no link da minha bica Não vai ficar lá o ano todo não E agora eu vou fazer o próximo sabor É, do mesmo jeito Uma caixa de creme de leite E o suquinho, porra E mistura Vai ficar na cor só É, mas não vai ficar estranho não Sem leite condensado Aí como é que eu vou saber Se um negócio vai ficar estranho pra tu? Hein? Tu vai ter que fazer pra provar, né? Tô na vazia, tampa Bota no congelador por trinta minutos Trinta minutos, quinze dias Vai depender do teu congelador Hein? Eu fui assim Não gostei do sabor não Só ia não fazer, né? A pessoa quando não gosta de uma coisa não faz Dois anos depois Vamos ver se prestou O que é? Esse povo não me deixa em paz não O que foi, hein? Deixa eu te dizer Eu quero saber não Eu tô gravando Manda uma mensagem Depois eu olho Depois eu tiro na geladeira E agora eu faço o que? Jogo no mato Come, né? Vamos ver se prestou Cuidado por que não Vamos ver se prestou Olha Cadê? Ei Conquistão E o link do joguinho tá onde? O meu perfil Clica lá Aprenda a fazer um pãozinho de mortadela que preste Ih Tô num sachê de maionese numa bacia Lava as patas Vai botando de pouquinho a farinha de trigo E tete Vai botando até chegar na consistência Eita a mão mesmo Uma naigadinha Eu não gostei Não gosto de maionese Mas pô, tá ruim, viu? Olha, o ponto Vai virar uma massa Vai dando uma farinha nisso Porque senão vai virar uma farofa de maionese Fica assim, ó Desgrudando da mão Não tem, ó? Olha Aí agora eu faço o que? Lava as patas Quem lavar as mãos se vai sujar de novo Ontem Aí eu não posso não Lavo dez vezes se eu quiser Tando um pouquinho de farinha na mesa Pra gente abrir essa massa Espalha Do nada Aí como eu não tenho um rolo de abrir massa Eu vou fazer um improviso E abre com um copo desse E em toda festa que a pessoa vai ganhar um copo desse Ruim que só de lavar dentro Que a mão não entra Pra bucheir até no fundo Agora vai servir pra abrir massa Vou pegar um negócio desse sobremesa Marcar e cortar assim, ó Olha Abra mais ainda Que é pra deixar fininho O formato Quem vai dizer é tu? Que a pessoa mastiga Engolir Regrar uma papa mesmo E agora rampou recheio Bota um pedacinho de queijo E agora o mais acessível de todos Mortadela Podia fazer com presunto? Podia Podia fazer com carne? Podia Mas eu quero mortandela Aí pra ficar mais massa Tu vai pegar um ralador E ralar essa mortandela assim, olha É porque a mortandela A gente vai colocar de todo jeito, né? E bota assim, ó Mortandelinha Pra ficar mais cheira E daí não tá um pouquinho de orégano Hummm E agora fecha Olha Olha Enrolando Aí tu, ó Botando numa forma Com papel manteiga Ou então uma bicha untada Aí agora tu vai pegar um ovo E vai, ó Tirar a clara desse ovo Pode botar com clara e tudo? Pode Pra idear essa gema, não tem? Ah, tu vai pegar essa gema Dando num potinho Assim, ó Pra desmanchar Vendo Pega os pãozinhos que tu já fez E vai melar esses pãozinhos Com essa gema Precisa disso? Se quiser Como eu não quero comer esse pão anêmico Vou botar uma cozinha com a gema Olha Fiquei sem paciência Tô metendo o dedo pra cima Melou tudinho? Agora vamos fazer uma graça Vamos jogar um oréganozinho em cima desses pão É pra ficar bem oréganado, não tem? Olha Vamos danar no forno agora Porno pré-aquecido Tá quente, meu Deus A 180 graus 25 a 30 minutos Vamos ver se prestou Ficou um mais feito que o outro? Ficou Mas isso aqui eu achei tão charmoso Que eu vou comer ele primeiro Cadê? Ei Com que sooo Aprenda a fazer um chocolate quente que preste Essa é a receita mais fácil Que tu vai fazer na tua vida Claro que mais fácil de que é isso Só ficar deitado esperando, né? Mas aí tu já ia querer demais, né? Bota uma xícara de leite Uma panela Ah, mas se quiser fazer muito Só ia dobrar as quantidades que eu tô dizendo aqui Não tem? Duas caixas de creme de leite Ai, eu botei a caixa Ficou com gosto de papelão É o conteúdo da caixa Não é jogar a caixa dentro, não E a chocolatada E tem Uma xícara cheia E dano dentro Aí agora não pôr fogo Sangue de Cristo Liga o fogo que é muito importante E fica mexendo nesse negócio Até levantar fervura Levantou fervura Mexeu um pouquinho Desliga Não precisa passar o dia todinho aqui, não Já tá pronto pra tomar? Já Vamos deixar esse negócio mais bonito, né? Tu vai pegar um pedaço de chocolate Meio amargo Meio amargo Ao leite Do jeito que tu quiser E vamos derreter esse negócio no micro-ondas Tu quiser dar uma quebrada nele Pra ajudar o micro-ondas É melhor ainda, não tem? É que derrete no micro-ondas Bota esse negócio dentro do micro-ondas E botando de 30 em 30 segundos Porque se tu danar esse negócio Se quiser que ele derreta de uma vez Vai queimar Não vai adiantar de nada Derreteu Bota uma naigadinha de margarina E tente Uma naigadinha E um pouquinho de creme de leite Vai ficar tipo um ganache, não tem? Não vai ficar o original Porque aqui eu tô botando tudo no oi Eu botei o meu no oi E fiquei cego Antes Começou Agora dano no micro-ondas de novo Aí 30 segundos Olha Ai, mas isso não é ganache E eu disse que era? Eu disse É tipo uma ganache Agora eu vou botar num copo Precisa disso pra tomar um chocolate quente? Não precisa Mas eu quero deixar bonito Pega o copo que tu vai tomar esse negócio E emboica dentro Pra melar a borda Mela no achocolatado E aqui dentro tu joga do jeito que tu quiser Assim, ó Bota uma concentração Miozinha no fundo Olha E dando chocolate quente dentro Com cuidado Joga uma poeirinha de achocolatado em cima E agora bota pra dentro Cadê? Ei Bonito e gostoso todo Bom que só Tenha Tve 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 Obrigado.